Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Mas alguns artistas que sempre encontram, assim, camarim, comentam Os caras acham a mesma coisa Então, por gentileza, mês de abril Mês do meu aniversário Já pode rir, viu? Já pode rir Já deu o que tinha que dar Porque esse mês de maio tá vindo grandioso Pra glória de Deus, vai superar o mês de abril Mas realmente foi conturbado esse mês de abril Aí caiu o show pra caramba Alguns domingos, sem Enfim, não entendi não Aproveitar e dizer que sábado tem Seu Antônio na Serra Lá em Gravatá Léo Santana Jonas Esticado E o Agile Safadão Esperamos por vocês Alô povo de Gravatá, alô povo do Recife, todo Pernambuco Sábado é nóis Alô povo de Curitiba Mais uma edição do Baile da Santinha Espero por vocês na live dia 30 É, dia 30 agora Hora de abril, véspera de feriado Exatamente Esse mês vai até 30, né? É Esses caras tão sabendo legal Puta que pariu É, dia 30 Curitiba Espero vocês na live Mais uma edição do Baile da Santinha Eu, Léo Santana Que é vinho E MC Menor Pra gente fazer um grande baile Até lá, Curitiba E aí, Poblo de Deus Existem canções que a gente coloca no CD Pra ir por si só Aquela coisa do Paredão Que a gente tem que pontuar sempre Que é a nossa verdade É a nossa raiz E existem aquelas canções Que a gente faz um trabalho Midiaticamente De rádio De redes sociais De internet No modo geral E aqui eu vou apresentar a vocês Mais uma canção Que é do CD promocional Que é Pros Paredões Né? Aquela música que a gente solta Se intuito Entre aspas Algum de virar um rumo Sucesso Se virar incrível Mas a ideia é Que a gente venha Bater nos paredões Manter a gente nos paredões E fazer com que A nossa verdade Seja ainda permanente Se liga só Mais uma do GG Se liga só Cheio, gente Quando eu vou pra balada Eu só chego pra onda Gosto de comer água Toma meragelada Quando eu vou pra balada Eu só chego pra onda Gosto de comer água Toma meragelada Traz um corpo de cerveja Daqui o daqui já acabou Gelou, gelou Chegou o feriado, negão Que hoje é gelou Gelou, gelou Gelou, gelou Gelou, gelou Gelou Se vem, ó Vou gastar, graça-me uma cerveja Que eu vim de tomar minha beija Mulher apertou minha mente Cê sabe, ó, é, né? Vou gastar, graça-me uma cerveja Que eu vim de tomar minha beija Mulher apertou minha mente Cê sabe, bom, é, né? Mais um corpo de cerveja Que o daqui já acabou Chegou Leva o trem Desgrava Fim de mais uma aula Mãe de Salvador Mãe de Salvador Ok, ah, é childhood 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 Tire Child Childhood Hood Hood Good, childhood Mãe de Salvador E aí Tchau.